A CIDADE NO BRASIL As janelas são fechadas, guardam tudo o que restou Mandei o recado à lua, que agora é só tua Mas a ela não chegou Nesta casa, não importa nem morar As janelas são fechadas, guardam tudo o que restou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As janelas são fechadas, guardam tudo o que restou Só quero encontrar o meu destino Sem saber bem o caminho de quem por aqui passou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nesta casa, não importa nem morar As janelas são fechadas, guardam tudo o que restou A CIDADE NO BRASIL Nesta casa, não importa nem morar As janelas são fechadas, guardam tudo o que restou As janelas são fechadas, guardam tudo o que restou A CIDADE NO BRASIL Nesta casa, não importa nem morar As janelas são fechadas, guardam tudo o que restou As janelas são fechadas, guardam tudo o que restou